Olá meus amores, esse provavelmente vai ser o último vídeo de 2017 e eu mais uma vez quero desejar a vocês um feliz ano novo, que Deus abençoe cada um de vocês, se você ainda não é inscrito aqui no canal, entra aqui ó, onde tem inscrever-se, ativa o sininho pra você entrar pra família, pra ser mais um dos meus amigos e eu gostaria muito, muito, muito de desejar a todos vocês um ano de muito amor, de muita paz, de muita luz, de muito dinheiro no bolso, muitos perfumes cheirosos, muita coisa boa, muitos momentos bons e quando os momentos tristes acontecerem, que vocês consigam se reerguer da melhor maneira possível, que isso seja uma lição pra cada um de nós, claro, porque nós todos vamos passar por momentos bons e ruins durante esse próximo ano que vem vindo por aí, mas que nada consiga nos abater, que nada consiga nos destruir, porque a gente nunca tá sozinho, vocês tem a mim, eu tenho a vocês, nós estamos juntos, então é isso que importa. Gente, o que eu vim falar hoje pra vocês é o seguinte, eu assisti um vídeo no canal da Lali Oliveira, eu vou deixar aqui embaixo o link do canal dela, e eu achei um vídeo super, super, super legal, que ela fez falando sobre algumas dicas de perfumes para o Réveillon, só que ela fez de uma maneira super diferente, ela pegou as cores que geralmente o pessoal gosta de usar durante o Réveillon, e associou alguns perfumes a essas cores. Eu não sei se eu diria que é uma tag, mas acaba que virou meio que uma tag, que seria o que? Sobre as cores e os perfumes. Então, assim, vamos começar, ela me passou a lista das cores e do que cada cor representa, e eu vou passar uma dica de algum perfume da minha coleção pra vocês. Então, o significado das cores para o ano novo. Primeira cor é o branco, e o branco simboliza a paz. Então, se você tá querendo paz durante esse próximo ano, você vai usar o branco, você vai emanar essa energia de paz, assim, pra você. E um perfume, gente, que eu acho super cara de paz, é aquele perfume que não é agressivo, é um perfume que é tranquilo, ele é na dele, mas ele tem o poder, ele sabe chegar, é um perfume transparente, é um perfume maravilhoso. É o Molecule One, que é agora simplesmente a minha maior paixão da vida. O Burberry ficou pra segundo lugar, e o Molecule One agora é o meu favorito. De todos, de todos, de todos. É um perfume que provavelmente eu irei usar no Réveillon. Eu estou em dúvida entre alguns dos perfumes pra Réveillon, mas provavelmente o Molecule One vai ser o meu escolhido, porque eu recebi esse perfume esse ano de 2017, eu já sequei uns três frascos desses, só nesse ano de 2017. Tem esse aqui que já tá assim, ainda tem um frasco de 100ml que tá lacrado, e eu ainda vou pegar mais outros, porque eu não vivo mais sem o meu Molecule One. Então, provavelmente, esse vai ser o meu perfume de Réveillon. Então, tá aqui a dica pra vocês, se vocês querem paz, se vocês querem essa coisa bem gostosa, bem tranquila, Molecule One. A segunda cor é o dourado, e o dourado simboliza a riqueza. Então, vocês tão querendo, tão precisando ter um ano mais próspero, um ano mais cheio de riqueza, de ouro e tal? Tem um perfume, gente, que foi inspirado numa joia, ele foi inspirado no ouro, ele foi inspirado nessa coisa mais sofisticada, mais dourada e tal. E eu já usei esse perfume uma vez num Réveillon, que é o meu amado Giacomo Ferrer. Ele é um tributo a uma joia, e ele é maravilhoso, ele é sofisticadíssimo, é um perfume elegante, é um perfume rico, é um perfume que tem um cheiro rico, sabe? Aquele cheiro maravilhoso, assim. Então, se você tá querendo riqueza, tá querendo prosperidade, eu acho que o Giacomo é um perfume maravilhoso pra atrair isso. Terceira cor é a prata. Então, aquela cor prata, o prateado, que significa inovação. E aí eu fiquei pensando, caramba, eu preciso de um perfume inovador. E aí eu me lembrei de um que foi lançado agora, nesse ano de 2017, que foi muito diferente dessa vibe dos perfumes que estão sendo lançados por aí. E eu vou indicar pra vocês o meu querido, ups, Woman, da Ralph Lauren. Esse é um perfume inovador. Ele não é um perfume mais do mesmo. É um perfume rico, elegante, sofisticado, marcante, feminino. Ele é lindo. É um perfume maravilhoso. Gente, ele é incrível. Eu acho que pra inovação seria esse aqui. É um perfume inovador, um perfume muito gostoso, maravilhoso e eu amei. Vamos para o próximo. O próximo é o rosa. A cor rosa, ela quer dizer um romance. Então, assim, o rosa não é aquele romance de fogo, de paixão, de avassalador. Ele quer aquele romance fino, elegante, sabe? Aquele romance, assim, que vai levar pra você, vai levar pra sua vida, que você vai se apaixonar, a pessoa vai se apaixonar por você e vocês já vão viver uma linda história de amor. Então, pra esse sentimento, pra essa cor, eu escolhi o Tresor Midnight Bros, que eu achei esse perfume muito romântico. É um perfume muito lindo. Ele tem esse cheiro de rosas, ele tem esse cheiro de framboesa, essa coisa assim, mas é um perfume super elegante. Ele é maravilhoso. Eu achei ele muito, muito, muito cara de romance mesmo, sabe? Aquele perfume calmo, elegante, porém ele é marcante. A próxima cor é o preto. Sim, tem gente que entra no ano novo de preto e eu já passei uma vez o ano novo de preto. E vou dizer a vocês, foi um dos melhores anos que eu tive na minha vida, foi quando eu entrei no ano novo de preto. E assim, deu até vontade de usar preto agora. Pode ser que eu use. E o preto, ele significa independência. Então, você tá querendo ser independente, você quer passar essa sensação de independência, ninguém manda em mim, quem manda em mim sou eu, eu gosto do que eu quero, ninguém mexe comigo e tal. Então, pra essa mulher ou esse homem, qualquer pessoa que esteja afim de uma coisa mais independente, eu cuido de mim, ninguém precisa cuidar de mim. Eu indico, gente, o Gabriela Sabatini. Esse é o tradicional. Esse perfume é incrível, ele é forte, é um perfume, sabe? É um perfume forte, poderoso. Ele passa essa sensação de sou independente, sabe? Aquela sensação de eu sou uma mulher independente, eu sou uma pessoa independente e não preciso de nada aqui pra, tentar, sei lá, me prender, sabe? Eu sou aquela pessoa totalmente free. Gente, vocês vão ouvir, meu irmão, vocês vão ouvir a moto do segurança, então relevem. Próxima cor é o azul. E o azul é uma cor que transmite serenidade. Vou ouvir até criança gritando, tá? Vocês estão ouvindo a menina aqui da frente dando altos gritos. Ali tem um pulmão que, só Deus sabe, uma corda vocal maravilhosa. Então, o azul, ele transmite serenidade. E a serenidade, gente, eu achei um perfume maravilhoso pra transmitir serenidade. É um perfume que eu amo, é um perfume que muitas vezes você não dá nada nele, porém o bichinho é poderoso, que foi o Burberry Bridge Rhythm, não é o Sheer. Esse é o Burberry Bridge Rhythm. Esse daqui foi uma indicação do Johnny. Ele falou pra mim que esse perfume era maravilhoso, que os homens caíam babando quando a mulher usava esse perfume e tal. E, gente, é sério mesmo. Toda vez que eu uso, eu recebo muitos elogios dos homens. É incrível. Eles adoram quando a mulher tá usando esse perfume. Fica muito gostoso. É um perfume super delicado, super sereno e tal. Então, para a serenidade, eu indico o Burberry Bridge Rhythm. Próxima cor é o verde. E o verde traz aquela coisa de esperança, de coisas melhores. Eu vejo um... Como é que o Lulu Santos diz, eu vejo um novo começo de era, de gente fina, elegante, sincera. Então, para o verde, eu escolhi um perfume verde também, que foi o All It's Fresh, da Women's Secret. E eu acho esse perfume lindo. É um perfume refrescante, é um perfume gostoso. É um perfume fresco, é um perfume dá essa sensação de esperança. Ele tem essa sensação. Quando você passa esse perfume, você sente como se tivesse suas energias tendo sido renovadas. Ele é incrível, ele é gostoso, ele tem uma fixação maravilhosa. Eu estou amando usar esse perfume. Próxima cor é o vermelho. E o vermelho quer dizer paixão, fogo, tesão. Tesão em tudo. Tesão na relação, tesão na vida, tesão na sua autoestima, tesão em tudo. E o tesão da minha parte perfumística está aqui, que é o Diesel Unlimited. E o Deco está ali, está gritando. Está ouvindo? Está cantando ali. Isso é ele cantando. Diesel Fuel for Life Unlimited é... é um tesão. É simplesmente um tesão. Esse perfume é... tesão em forma de perfume. Então, vermelho, paixão, maravilhoso, incrível, sexy e... Sem palavras para comentar. Próxima cor é o laranja. E o laranja significa criatividade. E aí, gente, para a criatividade, eu vou mostrar um perfume que eu recebi essa semana também. E eu achei maravilhoso, que foi o Essences número 44 da Nuance, que é o similar do Tom Ford, do Tobacco Vanille, da Tom Ford. Esse é um perfume criativo. Esse é um perfume maravilhoso. É um perfume, assim, que se você for comprar o Tom Ford mesmo, ele vai custar, tipo, mil e cacetada. Esse daqui, eu acho que sai por menos de 100 reais, usando também o cupom de desconto, tá certo? Que é o Catinha Santos, que vai estar passando aqui. Gente, esse perfume é um perfume maravilhoso. É um perfume que me surpreendeu. É um perfume chique, elegante, criativo, quente, sexy. Ele é maravilhoso. Fixação maravilhosa. Depois vai ter resenha dele, tá certo? Já experimentei esse perfume. Exalou por muitas horas, fixou por muitas horas, e depois eu volto para contar para vocês. Então, para um perfume criativo, na cor laranja, vai o Essences 44. E a última cor é o Lilás, que significa espiritualidade. Então, para a espiritualidade, eu vou mostrar também um perfume que eu recebi no Natal, que eu ganhei de presente no Natal, e que quando eu coloquei esse perfume em mim, a sensação que eu tive foi assim, de que meu espírito se elevou. Eu senti essa coisa assim, uma paz, uma tranquilidade. Eu senti uma energia boa. Eu senti uma coisa, sei lá, uma coisa me envolveu. Eu me senti completamente envolvida pelo espírito do Natal. Não sei se foi alguma coisa assim. E eu amo. E é um perfume nacional, gente. E não é tão caro que foi o Florata in Rose, do Boticário. Gente, eu... É incrível. Esse perfume é lindo. Eu nunca tinha experimentado o Florata in Rose. Eu não sei como na minha vida. Eu jamais tinha usado esse perfume. E até que um belo dia, eu senti esse perfume em uma loja do Boticário, e eu fiquei com ele na cabeça. Eu digo, minha gente, pelo amor de Deus, se alguém me tirar de Amigo Secreto, me dá o Florata in Rose. Eu quero Florata in Rose. Eu quero Florata in Rose. E aí, meu cunhado me tirou de Amigo Secreto, e lógico que ele me deu o Florata in Rose. Na mesma hora, eu saí, lavei todo o meu corpo, porque eu estava usando outro perfume. E aí, eu coloquei esse. No dia seguinte, eu usei esse. E eu senti essa sensação de... Meu espírito tá leve, sabe? Aquela sensação de estou envolvida por todas as energias boas do Natal, e toda essa coisa do final do ano, tal, não sei o que. Então, para, gente, espiritualidade, eu indico o Florata in Rose, do Boticário. Então, essas foram as cores e os perfumes indicados para a festa de final de ano, que vai acontecer agora essa semana. Não sei que dia eu vou postar esse vídeo. Pode ser que eu poste no dia do Réveillon, pode ser que eu poste antes, eu não sei. Só sei que antes do dia 1º de janeiro, esse vídeo estará no ar. Antes da festa do Réveillon, esse vídeo estará no ar. E eu quero agradecer muito a Lali por ter criado esse vídeo, por ter conversado comigo, por ter passado a lista das cores, que vai estar aqui embaixo no box de descrição também. Então, se você quiser responder esse vídeo, corre para responder, porque o Réveillon já está em cima da hora. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido as dicas que eu dei. Se vocês têm outras dicas também para essas cores, é só deixar aqui no box de descrição. Vou deixar a lista das cores com o que cada uma significa aqui. E eu quero muito saber de vocês qual será a indicação de vocês para cada uma dessas cores, tá bom? Um beijo, feliz ano novo, Deus abençoe vocês, a gente se vê no próximo ano agora. Tchau, tchau!